Salve rapaziada beleza tô trazendo mais um vídeo para vocês aqui e o vídeo preferido da galera É vídeo de celular tá aí vai tá aí tem a iPhone smartphone entre outros aí baratinho tá tem outros mais disputado E tem outros mais barato tá aí vocês vão dando olhada aqui eu vou passar rapidinho que é só um lembrete Deixa eu falar o dia desse leilão do dia que vai acontecer né esse leilão vai acontecer no dia 8 do sete dois mil e vinte numa quarta-feira tá bom para vocês ficar atento aí a esse a esse dia desse leilão tá vendo tem bastante celular dos novos né os novos aí que a molecada gosta possa 128 giga já só por falar que é 28 de giga o os olhos já já brilha 128 gigas só de falar em 128 giga o coração já bate acelerado né rapaziada então para vocês verem aqui a lote 6 é um bom bom celular pode 7 isso aqui nossa muito top já deram 5 lança 500 reais pesquisa aí ver se vale a pena tá bom é lote 10 lote 11 aqui ó tá é celular tá você se quiser eu deixo na descrição o o o link né de cadastro e também para você está vendo no site deles tá ok tem celular para todos os tipos e gosto se você tem pouco dinheiro vem que 150 reais 150 reais tem bastante tem um pouquinho mais que é um de mais qualidade tal vem um 400 500 reais entendeu aí que é o top aí tem que ver quanto tá o top tem um stop aí tá custando 5.000 4.000 e aqui no nosso canal aí que a gente tá divulgando bastante pra vocês tá esse vídeo aqui eu tô postando antes que aconteça o leilão tá não aconteceu um leilão celular ainda vai acontecer e eu vou estar postando no dia que acontecer o leilão para você está por dentro por quanto saiu se valeu a pena tá ok aqui ó tá vendo aqui ó esse aqui é um smartphone Samsung Galaxy S9 quanto que tá um S9 aí calcula aí faz o preço aqui já deram 23 lança sabe quanto esse celular iniciou 380 reais iniciou por 380 só que o pessoal briga muito tá vendo por isso que o lance sobe muito tá esse outro aqui ó Samsung tá vendo ó Galaxy S9 também ó iniciou por 300 reais já tá mil porque muita gente já deu o lance entendeu e vai de quantos lança o pessoal dá mas o cara tá no inscrito tá no se inscrevendo no 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 freitas isso aí vai uma hora vai comprar uma coisa super barato tem que tá inscrito né se inscrever acompanhar o canal aí para não tá perdendo as oportunidades aí lembrando que eu vou sempre tá postando vídeo para vocês antes que aconteça o leilão e depois que aconteça o leilão como falei para vocês vocês tem vários preços 250 reais 200 reais 150 reais e daí por diante de 500 600 700 800 mil tá aí vai o a oferta né a disputa disputa muito sobe o preço tá ok esse esse vídeo intuito para vocês tá economizando e para você está conhecendo também o produto tá que existe o leilão de celular e entre outros produtos hoje que eu tô falando só de celular para você está inteirado aí e logo depois que é for vendido eu vou fazer os vídeos aqui comparando o preço de mercado e por quanto saiu tá ok para isso você tem que se inscrever no canal ativar o sininho das notificações para não tá perdendo nenhum vídeo tá ok tem bastante coisa cara bastante coisa bastante coisa bastante coisa mesmo bastante celular aí para você está aproveitando valeu rapaziada esse foi o vídeo de hoje espero que vocês tenham gostado tá se inscreve no canal ativo no sininho das notificações para não tá perdendo nenhum conteúdo tá sempre vou tá fazendo quando eu não fizer o vídeo vai tá fazendo o samuel tá todo mundo junto aí só no intuito que tá ajudando vocês tá tá fazendo um bom negócio valeu forte abraço fique todos com deus até o próximo vídeo e aí